Fala aí meus amigos e amigos, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar e agora meus amigos Meus amigos, o que acontece meus amigos e amigos? Eu vou falar sobre esse ar-condicionado aqui, ó Esse ar-condicionado, deixa eu virar ele aqui, ó Vou falar sobre esse ar-condicionado aqui, ó Da marca Gris Vou falar o que? Vou falar da função dele Da função temporizador, né Lígia? Isso, isso Temporizador Entendeu meus amigos? Que eu vou mostrar pra você aqui Como você programar ele, entendeu? Programar, como assim? Programar que é... Como é que fala isso aqui? É timer? Timer Timer Ok, pessoal, como você programar esse timer? Deixa eu só tirar o dedinho O dedinho tá vendo? Timer O que acontece meus amigos, meus amigos? Nós vamos fazer o seguinte, mano Você ligou ele ali na tomada Aí ele tá nessa telinha aqui Vocês vão fazer o seguinte Antes de você ligar ele Você vai apertar aqui, ó Tá vendo esse... Nesse relógio Nesse relógio aqui, ó Vocês vão apertar nesse relógio aqui, meus amigos, ó Apertou aqui Aqui o que acontece? Aqui você vai programar Quantas horas você quer ficar com ele ligado Ele vai, meus amigos, meus amigos Vou apertar um mais aqui, ó Se você ver se é igual Ele ligou, tá piscando Ele vai, meus amigos Até... Até, ó Dez horas O máximo dele É até... Vamos ver É até vinte e quatro horas Entendeu? Mas vocês não vão deixar vinte e quatro horas, né? Mas, por exemplo, você quer ficar Né? Vinte e quatro horas com ele ligado Caralho, José Eu quero ficar três horas só Vocês vão vir apertar nele de novo aqui, ó Aí vocês vão deixar Três horas Aqui é a hora, tá bom, meus amigos, ó Três horas Entendeu? Aí você vai Liga ele normal Vou dar um exemplo Vou ligar ele Ó Liguei Aí na frente Por causa do pinto aqui Aí, mano Se você observar aqui, ó A luzinha dele Tá ligada, ó Aí, meus amigos Aí, ó A luzinha dele vai tá ligada Aí você vai programar ele aqui pra Três horas Aí três horas Se você observar, ó A luzinha dele tá ligada Aqui Daqui a pouco vai mudar pra Temperatura Se você observar, você vai tá em Tudo E tá em automático Também Entendeu? Será que eu tiro todas as suas dúvidas? Ah, mas eu quero programar ele desligado Entendeu? Eu acho que desligado não vai Você tem que ligar ele primeiro Entendeu? Pra depois você Você colocar essa função aqui do timing É timing? É timing É timing Entendeu, meus amigos? Ô, meus amigos O contrário foi isso aí Entendeu? Se eu te ajudei aí De qualquer forma aí Entendeu? Eu convido você a se inscrever no canal Apertar assinando as notificações Porque o José Vlog 2013 Posta vídeo todos os dias Entendeu? Eu vou pedir 700 likes Tem certeza que cada um de vocês consegue Facinho, facinho Bater essa meta Bye Até o próximo vídeo Meus amigos Tem certeza que vocês conseguem Facinho, facinho Bater essa meta Entendeu? De 700 likes E convido você também a se inscrever no canal Entendeu? E vamos que vamos Olha lá Mostrando pra vocês aqui A função do temporizador Né, amiga? Isso, temporizador Temporizador dessa marca aqui Desse ar-condicionado Gris 700 Não sei 150, não é? É 750 Btus Btus, meus amigos É isso aí Valeu Bata Próximo vídeo Muito obrigado A cada um de vocês aí Que assistiu o conteúdo Do Nilson Até o final Né, amiga? É, realmente E cumprir essa meta De 700 likes No canal Valeu Bata Próximo vídeo Tchau